Música Como já tem vindo a acontecer, de alguns anos a esta parte, a Associação Amigos São Lourenço de Cabril organiza o evento tão tradicional das terras de Barroso que é a Matança do Porco. Habitantes, amigos da Associação e curiosos fazem deste dia um dia especial, onde a alegria e a boa disposição está espelhada não só nos da terra como também nos visitantes. A Matança segue os trâmites tradicionais como se fazia algumas décadas atrás. Enquanto uns se ocupam de preparar os porcos, que têm que ser chamoscados, lavados e abertos para que se possa retirar todos os órgãos, na cozinha prepara-se o cozido de excelência que irão ter todos os presentes a oportunidade de degustar. As expectativas estão ao rubro em torno do dia. Espero que corra tudo bem até o fim. Uma pessoa fica mais alegre, com uns copinhos e passamos uns bons momentos entre toda a gente. Espero a Matança do Porco, para ver fazer uma experiência nova. Espero que corra bem e que seja um grande dia. Ora bem, eu espero do dia de hoje um encontro de amigos, sem dúvida nenhuma, que é o mais importante. Avaliar ali pelo lume que se vê ali atrás da casa dá a impressão que vamos ter aí gente em barda. Vamos ter muita alegria, vamos ter cantares, é o desafio, parece que já vi para aí alguns artistas dessa arte. E, portanto, tudo aponta para que tenhamos aqui um dia em cheio. E foi mesmo um dia muito bem passado com o tão desejado e saudável convívio, a comida e os cantadores ao desafio, que, como sempre, animam e aquecem os presentes. Uns já repetentes, outros pela primeira vez atraídos pelas fantásticas paisagens aliadas às tradições da região. É a primeira vez que venho cá, com os amigos, da Vila das Aves, a gente gosta, eu, em princípio, acredito naquilo que eles dizem. Espero passar um bom momento com as pessoas, as pessoas aqui são super simpáticas, estou a gostar imenso aqui desta zona. Acho que vou também entrar nesta onda, devia fazer caminhadas, acho que é uma boa iniciativa para as pessoas terem mais saúde e viver com muito mais alegria. Quando era mais novo, na minha terra, acontecia isso, mas agora há anos que não acontece e foi precisamente nessa ordem de ideias que vim assistir a isso. Acho que vai ser um bom convívio entre as pessoas. A Matessa do Porco é uma realização cultural que, felizmente, se passa por todo o nosso concelho. Desde o Alto Barroso ao Baixo Barroso, em todas as aldeias do nosso concelho, a um encontro de famílias, a uma festa de amigos. E aqui, em São Lourenço de Cabril, aqui nos confins do nosso concelho, já muito perto do Minho, em merced da iniciativa do nosso amigo, Dr. Márcio e da sua equipa, temos o grato prazer de assistir a uma matança, aqui característica do Baixo Barroso também. É de louvar, não há dúvida nenhuma, estas iniciativas que têm o objetivo de manter as nossas tradições antigas. E tudo isto tem um valor incalculável, não tem preço, porque, infelizmente, estas memórias vão-se perdendo e esta é uma forma de as tornar mais vivas e mais conhecidas pelos nossos jovens. É o segundo ano, costumo vir por aqui, por estes lados, da serra, e, portanto, se gosto e quero repetir para o ano e noutros locais habituados. É o convívio, o encontro com pessoas daqui da serra, que eu gosto, e as pessoas gostam-nos receber também, acho eu. O cosito estava bom. E a natureza, sim, também o contato com a natureza, hoje está a ameaçar quase no bar, e é isto que nos traz cá também. A São Lourenço é a primeira vez que cá estou, tenho vindo muitas vezes ao Jerez, a Cabrilo, a São Ana, a Fafião, tenho corrido há seis, sete anos atrás, tenho começado a vir para estas zonas. Surgiu agora a oportunidade de vir a São Lourenço. O que traz cá é o Jerez em si, porque adoro Jerez, sou um fado de Jerez, destas aldeias que estão aqui na zona de Montalegre, e como não conheci a São Lourenço, entretanto, conheci pessoas de São Lourenço noutras aldeias, e daí a minha vinda cá a São Lourenço. Aqui é a primeira vez, é este lá, aqui. Consumei a Fafião, já fui várias, aqui através de uns amigos, é que me indicaram, e vim cá até, e é bom, está a ser bom. Já é quarto do ano que aqui estou, consecutivo, o que me traz cá são estas tradições, as culturas regionais, aqui nas terras de Barroso. Agora já comemos aqui o nosso mata-bicho, um fígado frito, um sanguinho cozido, e ainda há pouco tempo teve aqui, em umas matanças, 14 porcos, que matamos aqui na casa do Presidente. Agora vamos para um cozidinho aqui nas nossas terras, e ao fim vamos ouvir umas cantigas ao desafio, que é o que mais importa. Mas só, en mente desgraçaia caramba! E vão dizer de repente Já disse há um bocadinho e cumprimentei pela gente Mas agora quero saber quem é esse presidente Não por perfeito falhar Não por perfeito falhar Faz o do direito torto Então és o presidente És o homem do bom corpo Mas estás mais habituado a mexer no bom do corpo Já disse há um bocadinho Já disse há um bocadinho Já disse há um bocadinho Para aquilo que eu ali vi Que jeitinho que tu tens Já disse há um bocadinho Segundo ouvi dizer Não se apurre de ninguém Oh presidente Desculpe Não vai custar atenção Que ela hoje vem maluca Que ela ia andar crescendo Mas estava ali Hoje há no lado Olha pra gaita do qual tem Márcio Zevedo presidente da Associação Amigos São Lourenço, reforça a importância que este tipo de iniciativas tem para a comunidade local e até mesmo para a região. Por outro lado, o tão importante ou mais é a divulgação destas tradições e cultura para todas as pessoas oriundas de outras terras. Deu-se mais uma atividade da Associação, a Matança do Porco, que é uma atividade emblemática desta coletividade, porque já se dá há vários anos e é algo que diz muito a esta gente, porque é uma tradição que toda a gente ainda vai praticando e que nós fazemos questão de não deixar perder. O que move esta Associação é a união das pessoas, primeiro a união das pessoas da aldeia, porque nós nesta Associação trabalhamos de dentro para fora, ou seja, nós queremos que as gentes da aldeia estejam unidas para que quem nos visite se sinta em casa. E de que forma? Acolhendo as pessoas, mostrando-lhes as nossas tradições, mostrando aquilo que nós sabemos fazer e mostrando, ao fim e ao cabo, a nossa identidade, que é isso que interessa e que está subjacente à existência desta Associação. Fez-nos também um relato das atividades que tiveram lugar durante o dia. Ora, por volta das nove e meia, dez horas, por aí, deu-se a matança do porco, matamos dois porcos, depois tivemos o mata-bicho, que é algo que acontece sempre, que é o sangue, o fígado, os couratos assados, que é uma coisa que o pessoal gosta muito, e depois tivemos o almoço com o cozido e agora durante a tarde vamos ter os cantajos ao desafio, que é algo que também já está muito ligado aqui a esta atividade, porque nós fazemos sempre uma atividade que é quase conjunta, ou seja, temos a atividade da matança, mas sempre com cantajos ao desafio e com vários cantadores ao desafio. Os habitantes da aldeia e visitantes agradecem este tipo de atividades e mostram a sua satisfação. Está bom, além do tempo, não ajuda muito. É, mas em janeiro também, também se compreenderam. Em janeiro, o tempo está mal. Faz parte. Mas faz parte, isto é que fica para a história e está não se agradável, tem que se manter as tradições. Isto que é uma coisa boa, que é esta coisa da associação, que faço o que nunca se fez, no outro tempo não se fazia nada, o gajo não via nada, nem fazia nada, nem qualidade nenhuma do mundo. Agora, a camaradagem junta-se toda, amigos e, enfim, e juntamos-nos e comemos e bovemos e brincamos e cantamos e fazemos o que muitas aldeias não fazem, crescemos amigos, senão nada se fazia. Fiquei encantado de estar aqui. Fui recordar os tempos de criança com os meus pais, onde se matavam os porcos também em casa. Portanto, fui encantado de estar a ver. Fiquei encantado de voltar. Olá, Ana, se quiser. Se houver outra vez, conto estar cá outra vez. Queria agradecer aqui ao Presidente da Junta e aqui a toda a organização aqui de São Lourenço e esta matança tradicional que é muito agradável e muito importante quando nós nos encontramos todos e convivemos e almoçamos em convívio como acabamos agora de almoçar. É uma tradição que deve ser apoiada também pela Câmara Municipal para que não haja iniciativa de acabada, que haja um bocado de congresso e que as câmaras também deem um bocadinho de apoio a estas aldeias e a estas iniciativas. E queria agradecer a todos o pessoal que veio. Está aí gente de Guimarães, de Porto, de várias localidades e é agradável e torna-se bonito. Foi com muita alegria, acompanhada da boa gastronomia regional e os já habituais cantadores ao desafio, que marcou mais uma vez esta matança do porco em São Lourenço, freguesia de Cabril, no Conselho de Montalegra. Lá para o fim do ano, há mais. Esteja atento e venha passar um dia diferente com a família, mostrando aos mais novos as tradições que ainda proliferam por estas terras do arroz, dentro do Parque Nacional da Peneda do Jurejo. Gostei mais da matança do porco. Gostei muito da Beatriz tocar com o Sertina também. Gostei mais da matança do porco do que com o Sertina. Foi lindamente. Obrigada. Gostei mais da matança do porco.